Opa, Bluza! Aqui é o Chard e vamos a mais um vídeo de GTA San Andreas. Vamos fazer a missão situação explosiva com o nosso amigo Wulzy. Estava a tempo sim ver esse Wulzy. Olha lá. Opa, você fez, hein? Certinho. Great shot, boss. Obrigado. Não é ruim, Wulzy. Então, o Sindaco family foi atrás da tentativa de sabotagem a nossa aventura. Eu perguntei por que só eles, não os outros. Não é só eles. Onde está a rua, não se sentire. O que precisamos é a mafia casino. Sim, vamos jackar a place. Ei, não é assim como gangbanging. É um todo diferente. Sim, você está certo. Tem um planejamento, mas eu tenho que ir embora. Ela sempre queria ir para o Heist. O que é o... Ah, maluco. Escute. Você vai precisar de uma crew. Você vai precisar de um equipamento. Sim, para levar alguns explosivos. Sempre tem que ir para o Heist. Você sabe o que? Tem uma caixa aberta no sul do limite da cidade. Eles devem ter explosivos. Eu vou peepar. Beleza. Eu vou dar uma olhadinha. Enquanto isso, eu falo para vocês o porquê do canal ter ficado parado por uma semana ou mais. Vai até a... Putz, eu lembro desse... Putz, é uma chatice imensa. Até que é legal a missão, mas eu não gosto muito. Por que o canal ter ficado parado por uma semana, eu acho? Por que eu fui viajar? Exatamente. Só por causa disso. Eu fui viajar, eu fiquei uma semana fora, não tive como gravar e acabou. Se eu me seguisse no Twitter, você ia saber disso. Mas não, para quê, né? Para onde que eu tenho que ir? Para onde que eu tenho que ir mesmo? A pedreira. Onde fica? Onde eu estou. Então, como vocês sabem, quando eu voltar, eu volto. Até mais, muchachos. Beleza, pessoal. Chegamos ao lugar destinado aqui. E vamos ver o que vai rolar na pedreira do Flintstone. Do Fred Flintstone. Será que nós encontraremos o Fred Flintstone aqui? Já tem um maluco muito louco aqui, que vai querer matar a gente pelo... Pelo jogo. Sei lá. Entre na pedreira e roube a dinamite. A dinamite está na ponta... Está pronta para explodir. Beleza. Pegue antes que os trabalhadores a destruam. O cara vai destruir a dinamite. Não vai precisar jogar um pisado para esmagar aquelas caixas. Daí ele mostra o caminhão ali, do lado. Detonação em dois... Um... Pum. Ai, perdi vida, velho. Como assim, mano? CG. Você já foi o mais Chuck Norris, hein? Agora, qualquer quedinha que você dá... Ah! 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 Quebrei o meu tornozelo. Ah! Ah! Preciso que desquebrar de novo. Beleza. Vamos continuar andando. Eu não posso apenas quebrar as caixas com ti... Provavelmente a dinamite iria explodir se eu fizesse isso, na verdade. Ah, CG. Para de ficar sendo... Menininha. Menininha. Ninguém vai destruir minha caixa, não. Seus bandos de bobão. Cês são os bandos de bobão. Cês são tudo bobão. Uh! Nossa, nem ouviu. Que isso? Os caras são surdos. Retardados. Meu Deus. São loucos retardados. Beleza. Matei dois. Sempre troque para uma arma com uma mão só para você correr mais rápido. Tá bom? Então... Sempre precisar de alguma coisa pesada para quebrar esta caixa de dinamite. Tá bom, então. Vamos entrar nisso aqui. Dude! What the hell, dude? Vamos quebrar tudo? Ah, sei lá. Não sei se é melhor quebrar. Nossa, CG. Sai daí. O cara entrou dentro do caminhão bastulante. Não sei se é melhor eu quebrar tudo e depois passar coletando. Ou eu coletar quebrando. Ou pegar coletando. Ou coletar a pegação coletada. Enfim. Ah! Não quer quebrar esta aqui? Quebrou. Quebrou, quebrou. Pode sair. Dois bastões de quatro. E nossa, falta pouco para explodir. Caraca, eu demorei muito para chegar. Beleza, vamos correr mais rápido aqui. O pessoal nem está vendo que tem um maluco. Que chama de segurança, mano? Deixa eu ser feliz aqui. Só quero os dinamites. Todo o pessoal evacuado. Tá, foram tudo ao banheiro e daí? Nossa, tinha um cara subindo aqui. Caramba. Não! Ah, ferrou. Não, acredito. Beleza, pessoal. Voltei aqui com uma dinamite só para pegar. O que eu fiz foi cair com o carro e depois quebrar todas as dinamites e recolher tudo depois. Acho que é mais fácil assim. Eu queria saber se alguém poderia me informar. O que acontece se eu matar o cara que detona dinamite? O que acontece se eu matar o cara que detona dinamite? Ele acaba, o tempo não vai. Os seguranças estão bloqueando a saída. Use uma moto, encontre outra saída. A saída que o CJ encontra é a saída mais... Sei lá o que de todas, né? Então vamos... Não era essa a moto? Ah, que babaquice. Bem que podia ser aquela moto lá, né? Só porque eu estava perto dela já. Não pode ser. Beleza, eu sempre caio ao fazer essa aqui. Sempre. Eu lembro que uma vez, quando eu fiz isso aqui pela primeira vez, eu estava com o dente mole. Você vê? Ah, vamos lá. Começando bem... A bagaça louca da parada, não é verdade? Olha lá. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Começou. Caramba. E pior que ainda fica todo foggy aqui. Fica todo neblinoso. Fica todo neblinoso. Caramba, mano. Que raiva, velho. Dá pra sair por lá e eu mato toda a segurança. Seguranças bloquearam a saída. E daí? Sou sujei? Ui. Caraca, aleluia. Eu consegui entrar aqui. Ah, vira. Vira. Isso. Isso. Vai que dá. Corre que dá. Morre. O bom é que quando você atira de... De dentro de um carro, o tiro meio que cego, cara. Beleza. Não! Que raiva. Que raiva. Ah, meu Deus do céu. Isso aqui não é legal. Não é legal mesmo. E foi o idiota que pensou em fazer isso, cara. Bem mais fácil sair pela saída, sem cheia de segurança da SWAT. Do que sair por aqui. CJ, você é muito ruim nessa moto. Vou sair daqui com a experiência de moto inteira. De tanto que o CJ vai ficar nessa Sanchez aqui. Calma. Caramba. Eu já deixei em quebra rápida, né? Não tem que deixar em quebra rápida. Porque, cara. O vídeo iria ficar com 28 minutos. Opa, opa, opa. Estamos conseguindo. Beleza. Nossa, no Playstation 2 é bem mais fácil fazer isso. Bem mais fácil. Vocês não têm ideia. Aliás, vocês têm ideia. Porque vocês devem ter jogado no Playstation 2. No Playstation 2, quando eu era criança, eu fiz isso aqui. Eu não tô conseguindo. Então, bem devagarzinho. Bem de boa. Ah, era pra eu ter ca... Era pra eu ter caído. Eu tava no lugar certo. Putz, eu não acredito nisso. Eu vou cair aqui, ô caramba, CJ. Beleza, deu certo. Vamos... Ô. Vamos pela rota alternativa. O que que esse segurança tá fazendo no meio do nada aqui? Cara, tá uma poeira daqui. Tempestade de areia. O negócio quase que eu não vou, hein? Quase que eu vou lá pra baixo, na verdade. Será lá? Vamos lá, CJ. Boa, boa. Ô. Ah, certinho, hein? Quase que não foi. Beleza. O ruim é que se eu ir com muita velocidade, eu caio. Se eu ir com pouca velocidade, eu não faço. Aê, acabou. Uhul. Agora é só deixar a dinamite no ponto de entrega. Já entramos na... Na estradela. Na estradinha. Na estratosfera. E o ponto de entrega está bem próximo. Para a minha alegria de não ficar sete anos andando até algum lugar. Ó aqui o carinha do Uzi. Cheguei com a dinamite aí, mané. Entrega o Uzi. E seja cuidadoso com isso. Nossa, olha como o cara pegou. O cara é um... Malabarista das dinamites. Você viu? Tinha uma dinamite em cima da outra. Foi um bagulho meio louco. Ter acesso às missões da pedreira. Quem quer ter acesso às missões... Tudo bem. Então, pessoal. E isso foi o Explojo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Se vocês piraram, enquanto eu recebi de saúde. E é isso aí, pessoal. Adeus, muchachos. E é isso aí, pessoal. 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 E é isso aí, pessoal.